E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Em nosso primeiro vídeo do ano eu quero trazer uma dica para você que tem um veículo. Vou te mostrar como consultar o valor do IPVA 2024 do seu carro. Para fazer essa consulta você vai precisar acessar o site do Detran do teu estado. Vou deixar um link aqui na descrição de um artigo lá em nosso site. E lá você terá a lista completa com todos os sites do Detran de cada estado. Basta clicar no seu. No caso, eu moro no estado de São Paulo. Então vou fazer a consulta pelo site daqui. Vamos lá! Então vou acessar o site ipva.fazenda.sp.gov.br Vou clicar aqui para poder entrar na página. Após acessar o site ele já vai mostrar aqui o calendário de pagamento do IPVA 2024. E para você poder fazer a consulta do valor que você vai pagar, você terá que preencher com a identificação do veículo. Então primeiramente você terá que saber qual que é o número do Renavan do seu carro. Você pode fazer essa consulta consultando o documento do carro. Ou acessando o aplicativo da carteira digital de trânsito. Depois vindo até a opção veículos. Ele vai listar aqui o seu veículo. Você vai clicar em cima dele. E aqui em informações do veículo você já vai encontrar o número do Renavan. Basta colocá-lo aqui. Após isso ele vai pedir para você também preencher com a placa do teu carro. Provavelmente você já deve saber de cabeça qual é a placa do seu veículo. Mas se não souber, lá na mesma tela do aplicativo você encontra também a placa do teu carro. É só colocá-la aqui. Após isso você vai marcar a caixinha de que você não é um robô. Aqui ó, sou humano. E agora você vai fazer a verificação. Aqui no caso ele pede para você clicar no centro do arco. Então eu vou clicar aqui ó. Clico em próximo. Verificação concluída. Agora é só clicar em consultar. E pronto. Agora ele já mostra aqui ó. Os dados do IPVA 2024. Então primeiramente ele começa mostrando os dados do teu veículo. Como o número do Renavan. A placa. O modelo do carro. A faixa de IPVA. O ano de fabricação. O município que ele está cadastrado. E o combustível que ele utiliza. Depois ele também mostra aqui a data do último licenciamento. E aqui então vem o mais importante. Que é o valor do IPVA. Então primeiramente ele vai mostrar aqui a base de cálculo. Que é basicamente o valor que foi considerado o teu carro. A alíquota do estado. No caso aqui de São Paulo é de 4%. E o valor que você vai pagar de IPVA. Aqui está. Depois ele vai mostrar a forma de pagamento. Então aqui no caso de São Paulo. Você pode pagar com o código do Renavan. Ou por meio do QR Code PIX. Então você tem o valor à vista com desconto. Que pode ser pago até essa data. E aí ele dá o valor com desconto. Depois ele dá o valor também à vista sem desconto. Então ele mostra até quando você pode pagar. E o valor sem o desconto à vista. Se o seu veículo tiver alguns débitos. Ele vai mostrar aqui para você. O seguro DPVAT. Aqui no caso de São Paulo. Esse ano não vamos pagar. Então mostra aqui nada consta. Depois você também tem aqui as taxas. Então ele mostra aqui a taxa de licenciamento. Que no caso está de R$160,22. E se houver alguma multa ou juros. Também será listado aqui para você. Depois ele vai mostrar o valor total de débitos do teu veículo. Para 2024. Então ele vai contar o IPVA. Vai contar o licenciamento. E também se tiver alguma multa. Vai ser listado nesse valor aqui embaixo. Se você quiser você pode imprimir essa página. É só clicar aqui em imprimir. E então ele já vai baixar aqui o arquivo PDF para o seu computador. Para você poder imprimir. Vale dizer que essa pesquisa aqui é apenas de caráter informativo. Para você saber o valor que você irá pagar de IPVA em 2024. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Se não for inscrito, se inscreva. E ativa o sino das notificações. E não precisa sair do canal não. Tem outros dois vídeos bem interessantes aqui ao lado. E do outro você se inscreve. Valeu, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.